Não, não tenho, senão ia ter um... Não, mamãe, não tenho Sentir? Gente, tô na minha conta secundária Porque o vídeo aqui, essa aqui é a parte 2 E não deu pra, sabe? Então, vocês vão se precisar Alô Sam 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 Então, vocês entram Peraí, gente, quando entrar eu vou... Ah, não deu tempo Gente, peraí, vou carregar aqui E quando eu carregar, eu vou trocar em vocês Gente, infelizmente No nosso santuário Não dá, mas pra ganhar Mas pra ganhar A bolsa grátis aqui Mas vocês tem que pegar aqui um tapete Pra começar o negócio Então Vocês vêm aqui Vocês Começam a meditação Vocês tem que ir nessa aí Intrusão Aqui Vocês vêm começar Vai ter um sussurro Isso aí E é bem rápido Isso aí, eu acho Vocês também podem Fazer assim, olha Pra não precisar Fazer assim Ih, bora lá Olha se deu certo Ih, bora lá ver se deu certo Umas vezes não dá certo Deixa eu olhar É, não deu certo É, não deu certo Vamos ver ela voltar Eu acho que a gente Tem que Primeira Como tá aí Também tá entrando no Alessandro É, que é Eu tô comendo Entrando nos servidores Já vai ter que fazer isso Carregar Ah não Nem precisa Ai gente Eu ganhei já Eu ganhei E aqui Eu aqui Eu tô controlando Não sei o que Não sei o que Os dois Então Esse foi o vídeo Agora eu vou ir lá Pra ver Como é que fica No meu personagem Deixa eu ver ela sair Pra ver se eu saio mesmo Se ela sai É que eu tenho que sair Nossa Eu vi ela Primeira No dela Pra mim Ela não é a primeira Não Mas pra ela Ela é Saiu Ela saiu Então Então Tá bom Aqui Gente Olha aqui Agasalhos Eu não me lembro Que ganhando Ah Me lembro sim Me lembro sim Me lembro sim Desfoguei Essas roupas Mas aqui Não existe No bloco Mais E aqui Olha Gente Tô deu chapéu Gente Tô deu chapéu Apareceu Frente? Como assim Frente? Congro Eu tinha isso Ah Era daquele Boneco Que eu usava Não tinha isso Ah Então Esse foi o brilho Vocês têm gostado Essa foi a parte Dois Que me ia acontecer Tô